Mesmo com críticas a respeito da monetização agressiva do game, jogadores estão gastando muito em Diablo Immortal. Mas antes, rapaziada, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar, vai ajudar muito. Vamos lá. Diablo Immortal é um daqueles jogos que é um incômodo no catálogo reluzente da Blizzard. Por um lado, o jogo mobile é criticado duramente pelos fãs porque pratica alguns golpes pesadíssimos de monetização. E, por outro lado, ele chega ao seu primeiro aniversário como um dos títulos mais lucrativos da casa. E, segundo um levantamento recém-publicado pela Data.ai, a jogatina de bolso, que também já recebeu um porte para PC, só precisou de 365 dias para ultrapassar a marca dos 500 milhões de dólares em receita. Nos dados levantados pela firma de análise, é apontado também que Diablo Immortal acaba de se tornar um dos 15 jogos de celular da história a conquistar mais de meio bilhão de dólares em seu primeiro ano de atividade, ficando somente atrás de Fortnite, Clash Royale, Genshin Impact e o campeão absoluto Pokémon GO. No final desse período de um ano, Diablo Immortal arrecadou algo próximo de 525 milhões de dólares, que é em cerca de 2.5 bilhões de reais, em gastos de jogadores a cerca de 22 milhões de dólares. É um valor muito alto, rapaziada, muito alto mesmo. No site da Data.ai, que não abrange receitas e instalações também originadas na versão de PC do Títulos ou em qualquer outra loja, sendo também Android ou também da iPhone e da Apple, também pode falar sobre alguns valores que podem ser reais e também podem ser muito maiores do que os que foram apresentados. E sabe qual é o mais inusitado de tudo, rapaziada? Que por conta de toda a máquina de divulgações da Blizzard em cima do Diablo 4, desde o início deste ano, o interesse dos jogadores pelo game subiu consideravelmente em seus dois principais mercados, que é os Estados Unidos e a China. Esse cenário também pode indicar que chega a marca de 1 bilhão de reais. Minto, 1 bilhão de dólares em receita, que varia entre 4.8 bilhões de reais. Não pode ser um sonho também distante para um título mobile. E você, rapaziada, tem financiado essa brincadeira também? Eu joguei um pouco o Diablo Immortal e gostei muito, mas eu não vou gastar dinheiro não. Eu não gasto dinheiro nem ferrando. Mas comenta aqui embaixo, rapaziada. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Fiquem para o próximo vídeo. Valeu!